O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional agora conta com o Comitê Permanente de Gênero, Raça e Diversidade. O objetivo do comitê é levar em conta as desigualdades no Brasil, sejam elas regionais, sociais, econômicas, de gênero ou raça, na hora de tomar decisões e formular políticas públicas. Todos nós temos que ter o compromisso de frear o problema e passar a atuar para diminuir o problema, seja das desigualdades regionais, seja da inclusão dos negros, dos índios, dos caboclos, das mulheres, dos LGBTs, quem mais. Se a gente não estiver enxergando isso na hora de formular a política pública, na hora de aplicar a política pública, nós vamos ter, em termos de números, políticas públicas bem-sucedidas, mas, às vezes, ampliando a desigualdade. O comitê vai trabalhar em conjunto com outros ministérios, como o das mulheres e o da igualdade racial. Desde o discurso de posse do presidente Lula, desde todas as nossas posses também, a gente tem falado muito sobre isso. Valdez, a gente estava junto na primeira reunião interministerial, onde eu falava da importância da transversalidade, porque a gente precisa, de fato, fazer com que as leis sejam efetivadas, políticas públicas sejam construídas em melhoria do nosso povo.